E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, vem Frente Fria por aí. Outono começou aos 6 minutos desta quarta-feira e mudou na estação, mas não mudou no tempo. Tempo de calor, tempo abafado, só daqui dois dias, entre a quinta e a sexta-feira e o final de semana, vão baixar as temperaturas. Frente Fria traz chuva, trovoada, ventania, temporais. A partir de amanhã, por todas as regiões paulistas, hoje também acontecem, mas de forma bem mais isolada. Amanhã de forma mais generalizada e vem um ar frio aí capaz de baixar as temperaturas e deixar esse calor aí de lado que já passou da hora, né? Temperaturas, portanto, vão cair. Prepare a blusa, o agasalho, porque o fim de semana será de temperaturas mais baixas. Não fará mais aquele calorão. Tempo instável hoje, chuva a qualquer momento, mas tem períodos de elevação da temperatura, períodos de sol, e vamos ter aí, durante o dia, tempestades em alguns lugares, começando pelo sul do estado e pelo interior. Um abraço a todos!